No dia 5 de maio, a Borda recebeu o Projeto Sola. Além do show, tivemos a presença da Grife Coletivos Emaús, com suas roupas e acessórios lindos e descolados, além do food truck cabuloso que matou a fome da galera. Foi um evento organizado pelo JB, com o apoio da comunicação. Confira um pouco de como foi. Faz morrer, então viver em Ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante. Na Tua mesa o banquete do amor, que transporta e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente e em mente o amor, que transforma e dá sentindo a toda dor. Todo mês o SOS Borda participa do sustento de várias famílias, por meio da distribuição de cestas básicas. E você pode fazer parte disso. Retire do bolso da cadeira à sua frente um envelope com os produtos sugeridos que você pode trazer para completar a cesta. E traga-os assim que puder. Em junho teremos o nosso famoso jantar dos namorados. Aproveite essa oportunidade para investir no seu relacionamento. Será no dia 14 de junho, às 20 horas, no restaurante Montini, que fica aqui pertinho. O valor do convite é de R$ 80,00 por casal. Compre o seu convite ao final das celebrações nas saídas da Borda. As vagas são limitadas. O inverno está chegando e o SOS Borda conta com a sua ajuda para fazer esse inverno mais quentinho para muitas famílias. Traga aqui para a Borda roupas de frio, como casacos, calças, meias, cobertores e, principalmente, roupinhas de bebê. Faremos um grande bazar no dia 7 de julho na Igreja de Vila São Pedro. Campanha do Agasalho 2018. É a gente aquecendo o coração de quem precisa. Neste domingo teremos o nosso almoço em família. Após a celebração da manhã, o chefe Tolote está preparando pratos deliciosos. Não perca! Tchau! 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 Tchau!